Chegou o grande momento, talvez um dos momentos mais especiais da Formobili e é um prazer receber esse cara aqui de uma generosidade incrível de estar aqui com a gente a gente propôs esse espaço, mas esse momento aqui pra mim e pra muitos outros que estão me assistindo aqui é um sonho, eu estou aqui com talvez um dos maiores estudiosos do mundo na parte de marcenaria maciça, do que a gente chama de marcenaria fina eu quero um grande aplauso pra esse homem aqui, é o Fernando Belchior, minha gente Fernando, muito obrigado, viu, meu? Tá bom, tá bom Pessoal, boa tarde Bem, primeiro, pra não dizer que o Daniel é exagerado, ele é um cara muito generoso, tá? Então, dê um desconto aí pra ele de uns 105% do que ele falou, tá? Eu sou apenas um cara que é apaixonado por marcenaria, tá? Não sei explicar porquê E num determinado momento de vida, eu decidi largar a carreira que eu tinha e virar marcineiro Eu resolvi fazer uma peça em madeira maciça Eu queria fazer o processo completo, mas nós temos 45 minutos Então eu cortei algumas coisas pra simplificar O que é que eu vou mostrar pra vocês? Uma técnica, uma técnica simples Então, alô, Fernando Belchior aqui pra falar sobre marcenaria fina Eu vou mostrar pra vocês uma técnica simples, relativamente barata Pra começar a dar formas às peças Eu sei que o Casa Grande mostrou essa técnica Se eu não me engano, usando um aquecedor, um secador de cabelo Eu vou mostrar através de um tubo quente, tá? Que é essa encrenca aqui Isso aqui não passa de um pedaço de cano de ferro velho De 3 polegadas Aqui tem uma base de metal, aqui tem um isolante térmico Normalmente, isso aqui é uma tocha, custa 50 reais O maçarico, botava aqui, ligava no bujão Mas como eu não queria explodir nada aqui Eu não vou usar isso, tá? Eu vou usar essa panela de fazer feijoada Que o meu amigo Lineu Bravo Que é um luthier Um cara que faz instrumentos musicais maravilhosos Me emprestou E que ele usa pra dobrar as faixas dos instrumentos A lateral do instrumento Então ele vai fazer um cavaquinho Por exemplo, ele faz a curva do cavaquinho aqui, tá? Isso é simplesmente uma resistência Tem um termostato que regula a temperatura E esse bloco maciço de alumínio E essa encrenca aqui tá quente Quando você pega a madeira E você aquece a madeira de maneira apropriada Você faz com que a cola que une as fibras Que se chama lignina, fique molinha E aí as fibras podem deslizar Quando você permite esse deslizamento Você dá forma à madeira E é o que eu vou fazer aqui hoje Tá? A peça, se tudo der certo É uma colher pra uma saladeira Feita de dois componentes Um componente Uma tabuinha Essa aqui é jequitibá 3,5 milímetros de espessura Cerca de Um 50 de comprimento 44 60 milímetros de largura Isso aqui, ó Pra ganhar tempo eu já desenhei aqui A curva, o formato que a colher tem Vista em planta Como é que a gente faz isso? A gente testa formas E depois eu marquei essas linhas Provavelmente não estão visíveis Mas elas dizem onde é que eu tenho que dobrar a madeira Tá? Além disso Pra colher ter uma forma bonita E toda vez que eu vou trabalhar com curva Eu faço isso Eu uso uma curva francesa Tá? Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa Pra você adaptar curvas Pra você juntar coisas retas com coisas não retas Ou coisas não retas com coisas não retas Tá? Então Tá aqui desenhada a peça Eu vou cortar na serra fita Vou cortar na circular Vou cortar o cabo Parte na circular Parte na serra fita Vou dobrar isto aqui Aqui E vou juntar essas peças Vou dar formas arredondadas Usando Plaina Grosa Lixa E vou colar esse encrenca No final Vou passar um óleo E se tudo der certo Ela vai ficar bonitinha E vocês vão gostar É uma peça simples Mas em 45 minutos Não dava Ou pelo menos eu não conseguiria fazer melhor Ok? Então vamos lá Vou começar Cortando a peça na serra fita Pra que o corte fique bom Eu vou apoiar A saída do corte com MDF Porque a serra fita É uma ferramenta de corte agressiva Tá? Ela não dá um bom acabamento Então vamos lá Cortando a peça 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 Tá aqui o contorno, pessoal, o lixo é sem, peguei um rolinho, tá? Que aí eu consigo fazer as curvas aqui, dar uma caprichada, né? Lá na marcenaria eu passaria dois dias fazendo isso, tá? Mas aqui eu não vou poder gastar todo esse tempo. Então vou acertar aqui mais ou menos. Já temos aqui a forma básica e agora a gente vai fazer a dobra. Simplesmente eu vou passar água aqui para umedecer os dois lados. Só isso, ó. Molhei de levinho, tá? Quando eu for dobrar, eu vou usar essa fita aqui na parte de trás para impedir que as fibras arrebentem. Porque eu vou fazer isso, a parte de trás vai ser solicitada, as fibras podem querer arrebentar. Para a gente contrariar as fibras e não deixá-las arrebentarem e eu passar vergonha, eu vou usar isso aqui, tá? Aqui eu tenho a marcação que diz, os tracinhos que eu fiz são para mostrar onde é que eu devo dobrar, tá? Então eu sei, por exemplo, que essa curva eu tenho que fazer entre os traços dois e quatro. Eu peço desculpas porque eu vou ter que ficar de costas eventualmente para algumas pessoas, tá? Eu fiz a curva da frente da colher, agora eu vou fazer a curva da parte de trás. E aí o que que eu vou procurar? Fazer com que o cabo fique no plano paralelo a esse plano aqui. Ou seja, eu vou fazer uma dobra aqui para o cabo ficar mais ou menos paralelo com isso aqui. Para que a colher fique jeitosa. Curva aqui, curva aqui, tá? Então a peça já está se encaminhando. Eu agora aproveito que ela ainda não está com outro componente para eu cortar a parte da frente e cortar o cabo para eu fazer a junção com a outra peça. Pessoal, essa máquina aqui é diferente da que eu uso, né? E não vou ter condição de segurança de fazer aqui sem risco. Então eu vou cortar na serra-fita, vou obter um acabamento pior, mas aí eu vou acertar com a lixa, ok? Como eu não fiz o corte necessariamente perpendicular aqui na serra-fita, eu vou dar uma verificada aqui com o esquadro e, se necessário, vou retificar usando a lixa. A parte, digamos, de contato com o alimento e tal está pronta. E agora eu vou cuidar do cabo. Eu vou fazer um cabo que foi escolhido uma outra madeira para quê? Uma madeira escura para contrastar, né? Outro aspecto que a gente tem que levar em conta em qualquer peça, você ter madeiras de cores diferentes para você obter beleza, obter contraste. No caso, então, eu estou usando embuia junto com jequitibá para obter esse contraste. Vou fazer um rebaixo nesta peça, de tal forma que o rebaixo seja um pouco maior do que a espessura da peça. Porque aí, na hora que eu colar, ela vai ficar um pouco para baixo, e aí depois eu consigo passar a plana aqui e deixar tudo lisinho. Então a gente deixa o excesso para tirar de propósito. Essa peça não é uma peça de alta precisão, né? E eu estou fazendo assim, estou fazendo com esse excesso aqui para depois usinar e acertar isso tudo. Ok? Vou desenhar agora o contorno do cabo. E agora, primeiro, eu vou fazer a usinagem do encaixe e depois a usinagem do contorno. Por que eu vou fazer a usinagem do encaixe primeiro? Porque a peça está comprida, está mais comprida, e isso põe a minha mão bem longe da serra. Ok? Eu estou regulando a minha serra de tal forma que o que eu vou atirar aqui seja um pouquinho maior, como eu havia dito, do que a espessura dessa parte. para eu encaixá-lo aqui, ó. Ok? Então eu vou fazer um rebaixo, essa parte vai entrar aqui assim. Essa mola aqui vai permitir que eu empurre a peça sem que eu tenha a chance de ter o contra-golpe, o kickback, tá? Ela segura, ela permite a movimentação da peça para frente, e quando a peça tenta vir para trás, ela dificulta esse movimento. Como eu usei a serra, o corte que eu tenho aqui não é um corte reto, é um corte em curva. Então eu vou fazer um corte transversal aqui para permitir o encaixe e depois eu vou tirar o excesso que eu tenho aqui, esse... Olhem a diferença do comprimento deste lado, do corte, para este lado aqui. Então eu tenho que igualar isso cortando na serra-fita. Quer dizer, podia cortar de outras formas. Vou usar a serra-fita, tá? Para cortar isso. E aqui eu vou fazer um corte transversal, um pouquinho mais baixo do que esse pedaço aqui da peça, para eu encaixar a colher aqui. Ok? Eu regulei a altura da serra para que ela corte menos do que essa parte. Está aqui o corte transversal, onde a colher vai ser encaixada. Tá? E agora este restinho aqui eu vou tirar na serra-fita. Por que eu fiz um pedaço na serra-circular? Porque o acabamento da serra-circular é muito melhor. Tá? Então eu vou ter menos material para lixar depois na serra-fita. Aqui o rebaixo preparado para receber a peça. E esse excesso aqui, ele foi deixado de propósito, tá? Eu podia deixar esta peça com excesso ou essa peça com excesso, tanto faz. Para eu tirar isso aqui para acertar depois. Ok? Aqui eu vou melhorar a qualidade. Aqui eu vou melhorar a qualidade. Fazer a limpeza disso aqui, que foi cortado na serra-fita. O rebaixo está pronto para receber a peça. E agora eu vou fazer o último corte, digamos, em máquina, que é fazer o contorno do cabo para ele perder esse formato quadradão e ganhar um formato mais bonito. Agora eu estou pronto para juntar isso aqui. Vou usar, no caso da apresentação, uma cola ciano-acrilato, uma cola rápida. Posso fazer uma pergunta, Fernando? Sim, sem dúvida. Se, no caso, vamos supor, se a gente tivesse mais tempo, está tranquilo na oficina, você usaria a Tite 3, usaria outro tipo de cola? Vamos lá. Se eu estivesse na oficina com tempo, etc. e tal, sem limite de tempo, eu usaria a Tite Bond 3. Por que motivo? Colheres. Colheres como essa aqui vão ver água o tempo inteiro. Se eu usar uma cola, digamos, normal, não preparada para isso, ela vai se soltar. Eu estou usando essa cola ciano-acrilato, que é uma cola rápida, por causa da demonstração. Mas a cola adequada aqui seria uma cola à prova d'água. E que, eventualmente, vai ter contato com o alimento. Então, a cola indicada seria a Tite Bond 3. Então, vamos lá. Vamos colar aqui. Está ela aqui na forma bruta. Agora, vamos melhorar a aparência dela. Agora, vamos começar a arredondar. Já acertei o corpo, mais ou menos. E agora, não é legal a gente ir segurar uma colher e ter essas quinas vivas. Então, para melhorar a ergonomia, o jeitão dela para a gente usar e para deixar mais bonita, eu vou começar a chanfrar o canto para depois arredondar. Chanfrei um pouco com a plana, agora, grosa. Vou pegar a ponta que era quadrada, vou dar uma arredondada. Bem, na marcenaria, eu passaria mais sete dias lixando, né? Aqui não dá para fazer isso. Agora, para tornar ela mais funcional, eu vou fazer um furo no centro. Vou fazer um pequeno rasgo aqui, tá? Para ajudar a escoar a líquido, ela ter um pouco de garra e vou arredondar os campos. Normalmente, esse furo eu faria numa furadeira de bancada, tá? Porque tem que ser um furo preciso e tal. Nós não temos aqui e eu vou arriscar fazer com uma furadeira potátil. Último toquezinho, corte aqui. Fazer o corte calçado, porque agora a madeira está bem frágil, tem a chance de quebrar. Vou lixar os cantos. E para finalizar, vou passar óleo mineral medicinal para a peça ganhar vida. Disso aqui, para o utensílio. Já está na hora da salva de palmas, maravilha. Muito bem. Olha, de novo, enquanto então ele mostra a colher. Processo simples, mas precisa de muita técnica, muito conhecimento. E eu acho que, como todos que estão assistindo, a gente agradece a generosidade, o carinho e a atenção do maior mestre da Marcenaria Fina Brasileira, do nome da Marcenaria Fina do Brasil. Fernando, mais do que um marceneiro, a gente pode falar que é orgulho da marcenaria. É o orgulho da Marcenaria Fina do Brasil. Marcenaria parece complicado, não é. É só paciência, estudar, testar, deu errado, faz de novo e vai aprendendo. E aí a gente transforma pedaços de madeira em coisas que a gente usa no dia a dia. Não tem, não tem, pode parecer incrível, mas não tem mistério, não é nada do outro mundo. É só querer fazer. Agora, aqui para finalizar, Evelyn, vem aqui por favor, empresta esse celular. A gente tem que falar dos sócios da empresa, segura aqui para filmar, por favor. Ah, sim. A gente está ao vivo no Facebook, então a gente agradece. Esse cara aqui não seria nada, nadinha de nada sem essa mulher aqui. Sem a Camerawoman, tá? E, aliás, e também a vocês, porque sem vocês não tem canal, não tem razão de ser. Agradeço também ao pessoal da Grossel, da Titebond, eles patrocinaram a minha vinda na feira, tá? Os produtos que nós usamos aqui, as lixas, são da Ecamante, as colas são da Titebond, né? Produtos que nós usamos para produzir a peça, né? E, no caso, as lixas eu não conheci ainda, vou passar a usar. As colas da Titebond eu fui usuário quando eu fiz o curso de marcenaria. E, em 2011, foi quando eu encontrei pela primeira vez aqui no Brasil e é o que eu tenho usado direto. Só indico porque eu uso e porque é bom. Senão, eu não faria isso. Mas, para quem ama a marcenaria fina, para quem gosta de marcenaria, vocês têm aqui um dos maiores estudiosos da marcenaria do Brasil. Então, maravilha, a gente agradece mais uma salva de palmas para o maior nome da marcenaria fina do Brasil. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal. Obrigado por todos que assistiram aqui. Fernando Belchior, marcenaria fina. Um abraço, gente. Tchau, tchau.